Foram mais de 5 toneladas de maconha. A droga foi encontrada dentro de dois veículos que estavam escondidos na caçamba de um caminhão na BR-040, no município de Três Rios. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão teve uma atitude suspeita ao ser abordado e disse que o veículo estava vazio. Ao retirar a lona que cobria a caçamba, os agentes encontraram dois carros lotados com tabletes de maconha. Os bancos tinham sido arrancados e até o compartimento do motor estava cheio da droga. O motorista, que já havia cumprido pena por roubo, foi preso em flagrante tráfico de drogas. Ele disse à polícia que vinha de juiz de fora e receberia mil reais para levar a droga até a capital.